Sangue, meu sangue, papaizinho, não vou me deixar sozinho, não tenha medo do meu pai Não sou sozinho, não era minha criança, não me sai mais da lembrança Seus carinhos, seus cuidados, eu fiquei grande, estou seguindo o meu caminho E você ficou velhinho, mas estou sempre ao seu lado Quando o pai, os seus passos, ovo silenciado, seus cabelos branquearam Sem olhar escurecer, a sua voz quase que não se ouve mais Não tenha medo, meu pai, quem cuida de você sou eu Meu papaizinho, não precisa mais chorar Sai que não vou me deixar, você sozinho abandonado Eu sou o seu rio, sou o seu tempo e sou os seus passos Sou o sangue, sou os seus braços, sou o seu filho lavado Obrigado Obrigado Sabe que tem uma música que diz assim ó O que eu não tenho em casa Eu encontro Vocês conhecem essa música? Essa música é uma música de uma dupla aqui do Goiás, de Goiânia Ela não é uma música religiosa, não é uma música sertaneja É do de Paulo e Paulinho Vocês conhecem? E eu regravei essa música porque, embora ela não seja uma música religiosa Mas ela tem uma mensagem muito interessante E eu gostaria de aproveitar para deixar essa mensagem com vocês hoje Porque o D. José falou para mim, para o Alessandro, o senhor tem que falar da família Um show lá em Bofim, um show do nosso senhor em Bofim, um show para a família E eu queria hoje deixar essa mensagem para a família Porque essa música diz exatamente o que está acontecendo O que eu não tenho em casa Hoje eu encontro em outros braços Até pareço um menino Tanto a outra me dá Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Porque quem não tem amor em casa Vai buscar a mamãe É por isso que o filho vai na esquina Vai se drogar Vai beber Vai pra bagunça Porque não é amado Falta amor em casa E sabe o que está causando A falta do amor em casa Vou dizer para vocês Uma arma muito poderosa Qual é a arma mais poderosa Inventada pelos seres humanos A bomba atômica Não O celular É a arma mais poderosa O celular é a arma mais poderosa Sabe por quê? Porque o celular Ele matou o telefone fixo O celular matou a TV O celular matou o computador O celular matou o relógio O celular matou o relógio O celular matou a câmera O celular matou a fotografia A máquina fotográfica Ele matou o rádio Ele matou o rádio Ele matou a lanterna Ele matou o espelho O celular matou até o jornal E as revistas E os livros Olha quanta coisa o celular faz O celular matou o videogame O celular matou a carteira O celular matou o calendário de mesa O celular matou até o cartão do banco Faz tudo pelo celular E o pior de tudo É que ele matou também Muitos casamentos e muitas famílias E aos poucos Ele vai matar os nossos olhos As nossas colunas A nossa saúde E ele ainda vai acabar com a próxima geração Se nós não vigiarmos ele Ele vai matar a nossa alma E vai tirar de nós O direito da vida eterna E a glória nos céus Pense nisso Porque o pior de tudo É que o celular está matando as nossas famílias Até as velhas Estão nos atizadas Os abusadores Tem velha que escreveram Estão escrevendo Mas mexendo o celular As ações Sabe o que é uma mensagem De primeiro Você ia na casa da avó E tinha aquele pão gostoso Do fogão a lenha Aquele arroz doce Aquele pão de fubá Aquela galinha caipiga Você chega na casa da avó Hoje ela está nos avisado Não tem muitos lá mais avisados É Cuidado Muito cuidado Porque isso é um perigo Que a gente possa recretir mais sobre isso E não deixar nunca Que o mal entre na nossa casa Na nossa vida Na nossa família Através desse aparelho de estudo O que eu não tenho em casa Eu encontro todos os nossos O que eu não tenho em casa O que eu não tenho em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se arrojar na tua Se você não tem pra cá Se você não tem pra cá Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou de carinho Eu só quero carinho E você não tem pra cá Fui buscar o que eu não tenho em outros braços E eu não tenho pra cá E eu não tenho pra cá Um abraço Quem não tem amor em casa Quem não tem amor em casa Vai se arrojar na rua Se você não tem pra cá Se você não tem pra cá Se você não tem pra cá Mas por favor me entenda Vou buscar de carinho Eu só quero carinho E você não tem pra dar Vou buscar o que eu não tinha Em outro prazo Vou me levar Um abraço Tem alguém a me esperar Mas por favor me entenda Eu estou de carinho